Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui nesse vídeo A aplicação aqui do nivelamento estadimétrico Utilizando milho e teodolito Para dois casos, visada ascendente e descendente Utilizando ângulo vertical de altura Então a gente tem Vamos supor, olha só Que a gente tem aqui O ponto A O ponto B E eu coloco aqui o Teodolito instalado e nivelado no ponto A E a mira No ponto B Então aqui é o teodolito e a mira E eu vou fazer Uma visada aqui, olha só Eu vou representar só o fio médio Então aqui eu estou representando o fio médio Dos fios estadimétricos E aqui, olha só A diferença de nível de A para B Vou colocar aqui, olha só É essa daqui Então é essa Que a gente tem interesse Então eu vou colocar aqui A diferença de nível de A para B Tá certo? E aí, olha só Aqui eu tenho um ângulo vertical de altura De altura ou de inclinação É o alfa No caso o alfa aqui A visada é ascendente Tá? Então eu vou colocar aqui, olha Nivelamento Só para constar Nivelamento Estadimétrico Estadimétrico Está dimétrico Tá certo? Então Aqui, olha só Tem o plano do horizonte Tem o ângulo vertical de altura Tem o meu fio estadimétrico Tá? Essa projeção aqui Olha só Este valor aqui Daqui até aqui Repara que é a altura do instrumento Tá? Então este elemento aqui É a altura do instrumento Esse todo aqui Olha só A diferença de nível de A para B É Repara que Este elemento aqui Olha só Daqui Do fio médio Tá? Até aqui Olha só Projeção aqui no plano horizontal Tá? Da equação Ele é o seguinte Mg Seno de 2 alfa Sobre 2 Tá certo? Esse seno de 2 alfa Sobre 2 Vem de uma dedução A e é a substituição Do É Da função trigonométrica Tá? Pra eu substituir É Seno cosseno Então por isso que vem Desse 2 aqui É E eu substituo Seno cosseno Por seno de 2 alfa Tá? É Porque seno de 2 alfa É 2 seno alfa Cosseno alfa Tá certo? Então vem dessa equação Lembre-se o seguinte Do fio médio Até aqui Olha só Projeção aqui Do Da altura aqui Do instrumento Que coincide com Com Quando a luneta Está na Na horizontal Com o horizonte Do observador Eu tenho Esse Mg Seno de 2 alfa Sobre 2 Agora Olha só É Se eu Eu quero Olha só Este Valor aqui Que é a diferença De nível De A pra B Tá? Eu tenho Este Elemento aqui Que é o fio médio Tá? Então Veja bem A diferença De nível De A pra B Vai ser igual Se eu fizer Este Valor aqui É Mg Seno de 2 alfa Sobre 2 Então Mg Seno de 2 alfa Sobre 2 Olha Então Este pedaço Tá? Mais este pedaço Aqui Que é a altura Do instrumento Dá esse valor Todo Então Mais a altura Do instrumento Então Valor todo Se eu Subtrair Aqui o fio médio Vai me dar A diferença De nível Menos o fio médio Tá certo? Então Olha só Isso Para a visada Ascendente Tá? O alfa Positivo Alfa É ângulo De inclinação De altura Tá? Ângulo Vertical De Inclinação Ou Altura Tá? E agora A questão Da visada Descendente Olha só A visada Descendente Eu tenho Vou pegar aqui Ó Meu ponto A Meu ponto B Vou colocar O teodolito Aqui No ponto A A mira Topográfica No ponto B E representar Aqui Olha só O fio médio Tá? Só o fio médio Veja bem A diferença De nível Aqui Eu posso Representar Aqui A diferença De nível De A Para B Dessa forma Ou Opa Vou projetar Aqui Olha só Essa seria O que? A diferença De nível De A Para B Que é a mesma Que essa daqui Tá certo? Agora Veja bem Aqui eu tenho O plano Do horizonte E eu tenho Esse ângulo Alpha Aqui Né? A gente viu Que esse Alpha Aqui é negativo Eu tenho que Identificar Se é visada Ascendente No caso Ele é O Alpha É positivo Visada Descendente Visada Aqui Descendente Ele é negativo O Alpha É negativo Alpha Negativo Agora Olha só Vou projetar Esse daqui Este elemento Todo aqui Este elemento Todo aqui Tá? Este elemento Todo É O que? M G Seno De 2 Alpha Sobre 2 Tá? Quem tiver interesse Digita É Escreva aí Que tem interesse Que aí Eu mostro A dedução Desse negócio Aqui Tá certo? Mas o objetivo Do canal Nem sempre É mostrar Aqui A A dedução Tá? E aplicar Aplicação direta Mesmo Né? Enfim Mas sempre Explicando Tentando explicar O porquê Das coisas Então agora Olha só Qual que é a diferença De nível É essa daqui E que que é esse elemento Aqui ó Daqui Até aqui É a altura Do instrumento A altura Do instrumento Então isso aqui É a I Tá? A altura Do instrumento E aqui Olha só Opa Aqui é a mira Tá? Aqui é essa diferença De nível Veja bem Então a diferença De nível De A Para B Tá? Para a visada Descendente Olha só Vai ser Se eu pegar Esse valor aqui Esse valor Então vou repetir Aqui ó MG Sena de 2 Alfa Sobre 2 Ó Este valor Mais esse Olha só Na verdade Ficaria o que É Opa Desculpa É Este elemento Aqui É até aqui Tá? É até aqui Tá? Este elemento Aqui Olha só MG Sena de 2 Alfa Sobre 2 É este valor Aqui Tá? Da projeção Aqui do plano Do horizonte Até o fio médio Este valor Daqui Até aqui É o fio médio Tá? Então vai ser Este valor Desculpa Aqui Tá? É este valor Aqui ó Esse aqui Não Tá? Então vai ser Ó Daqui Do plano Do horizonte Até o fio médio Aqui é a mira Tá? Eu tenho MG Sena de 2 Alfa Sobre 2 Então se eu Fizer Olha só Este elemento Aqui Menos este Elemento Aqui Então Este elemento Menos este Sobra o que? Este valor Aqui ó Daqui Até aqui Então menos A altura Do instrumento Não é? Então Este elemento Menos este Mais o que? Só este elemento Aqui Menos este Sobra este pedaço daqui ó Mais o fio médio Dá a diferença de nível Tá? Então olha só Pessoal utiliza muito Aí repara o seguinte Que há o que? Ó Aqui É positivo Provisada ascendente Provisada descendente É negativo Aqui Provisada descendente É negativo Provisada Descendente É positivo Mas Tá Repara o seguinte Eu estou considerando Todos estes elementos Aqui Quando eu fiz Este valor aqui ó Este valor aqui Menos este Considerando o valor absoluto Né? Geometricamente Mas agora olha só Quando eu inseri O sinal aqui Deste ângulo aqui Porque ele é negativo Esse resultado Dá negativo Tá? Então olha só Vamos refazer Essa equação Diferença de nível De A para B No real Quando eu inseri Esse valor aqui Ele vai ser O resultado Dessa primeira expressão Aqui ó Dessa Desse primeiro termo Desculpa Vai ser negativo Então olha só Na figura Este valor Negativo Mais esse valor Que é positivo Dá esse valor aqui O que? Negativo Aí eu vou ter que somar Fazer o que? Menos Fio médio Para dar esse valor De a diferença de nível total Então esse valor negativo Menos o fio médio Então vai ficar MG Seno de 2 Alfa Sobre 2 Considerando o sinal Considerar O sinal Tá? Vai ficar o que? Então vai ser Este valor Que o resultado dele Vai ser negativo Porque eu estou Eu estou o que? Inserindo o sinal Do alfa Tá? Aí como ele é negativo Eu faço o que? Somo com este valor aqui Ó E aí vai diminuir E vai me dar Este valor aqui Então mais altura Do instrumento Agora olha só Este valor é negativo Para eu poder ter Mais este pedaço aqui Eu tenho que subtrair Então menos Fio médio Tá? Repara aqui Fazendo esta consideração Aqui Ó Eu volto na primeira forma Da visada ascendente Eu volto aqui Na visada ascendente Tá certo? Então olha só Basta inserir o sinal Do ângulo alfa Tá? Que é a equação final Você pode utilizar Diferença de nível De A para B Ou outro ponto qualquer Vai ser o que? Mg Seno de 2 alfa Sobre 2 Mais a altura do instrumento Menos o fio médio E aí você tem que considerar o que? Olha só Considerar O sinal Do alfa Visada ascendente Positivo Visada descendente Negativo Tá certo pessoal? Então é isso Espero que tenham entendido Um abraço Até mais Ah E não esqueça De dar uma curtida Aí no vídeo não Tá? Curta o vídeo E compartilhe com seus colegas Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau